É o momento de tomar decisões em relação ao Irão. No primeiro dia do encontro de responsáveis da Agência Internacional de Energia Atómica em Viena, só se falou num dado muito específico. Teherão já terá na sua posse cerca de 3.800 kg de urânio enriquecido, mais do que o suficiente para construir uma arma nuclear. Quando questionado sobre dentro de quanto tempo isso poderia acontecer, o diretor-geral da agência declarou o seguinte. Uma vez que o processamento continua, pode ser só uma questão de algumas semanas. As negociações para um acordo nuclear retomadas com a chegada de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos estão bloqueadas desde março. Em causa está a atividade de pelo menos três instalações nucleares que Teherão nunca declarou como tal. A monitorização internacional, como por exemplo o acesso a imagens de sistemas de videovigilância, tem sido recusada pelas autoridades iranianas.